Fala galera, hoje eu vim falar aqui dos dois lançamentos da BlackVille, que é o celular indestrutível BlackVille BV8900 e o tablet Tab 11. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima que eu já fiz desse celular indestrutível, de outro modelo, que ele é muito resistente à prova d'água, resistente à queda. Você pode ir jogando no chão, que ele não vai quebrar tão fácil assim. E esse daqui é um modelo um pouco mais caro, só que ele tem uma câmera muito boa, um processador muito bom. E eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. Ele não está esse preço aqui, tá? Hoje, que é o lançamento dele, o celular indestrutível está por R$ 1.206,00, utilizando o cupom. E o tablet Tab 11, que é um tablet muito bom, por ser lançamento, ele está saindo R$ 683,00. Esse aqui eu postei no Telegram e eu vou deixar o link aqui para vocês também nesse vídeo, tá? Mas antes eu vou mostrar para vocês os detalhes. Vamos lá. Primeiro, o Blackview BV8900. Ele tem aí Android 13. Ele tem um diferencial aí que a câmera, que tem um sensor térmico. É uma câmera de 5 megapixels, mas é uma câmera que vai mostrar aí, né? Se você estiver no escuro, por exemplo, vai mostrar se tiver lá algum animal, algo do tipo assim. Como mostra aqui na descrição. Eu vou deixar o link para vocês verem também, olha. E aí tem zoom espacial, tem, né? Mostra aqui, olha, conforto de casa. Mostra aí se tiver algum defeito na sua rede elétrica. Mostra animais. Se tiver aí no escuro, vai mostrar aí durante a noite, né? Se tiver um coelho, lá você não está enxergando nada. Basta apontar a câmera e você vai ver ali o sensor térmico. Eu vou trazer esse celular aqui, tá? E vou testar para vocês. Então já me acompanhe aí nas redes sociais para você ver. Esse celular aqui está muito top. E ele tem, além desse diferencial que é a câmera térmica, ele é indestrutível. E você vai poder jogar no chão, vai poder molhar. Se você for nadar, se você é caçador, ele é ideal para pessoas que gostam de jogar no chão. Praticamente falando, né? Então ele tem desbloqueio facial e impressão digital. Tem aqui a câmera térmica, né? Com zoom de até 4x. Ele tem Android 13 e carregamento de 33 watts. Então ele tem um carregamento mais rápido, né? Carrega aí cerca de 48 minutos. E ele tem uma bateria de 10.380 mAh, que é muita coisa. Eu acredito que se você estiver utilizando ele aí muito, vai durar aí 3 dias, mais ou menos. E além disso, tem uma câmera traseira de 64 megapixels. A câmera frontal dele tem 16 megapixels e utiliza câmeras da Samsung. Então são câmeras boas, tá? E ele tem aí 256 GB de armazenamento expansivo até 1 TB. E ele utiliza o processador Mediatek Helio P90. Esse daqui na classificação AnTuTu, né? Ele é parecido aí com o Poco M3, tá? Quando eu olhei lá, é o mesmo processador. Então vai ser um processador assim, mediano, não vai ser dos tops, mas vai ser um processador que você vai conseguir rodar muita coisa. E ele tem 8 GB RAM expansivo até 16, né? 8 mais 8. E além disso, ele tem GPS e todas aquelas características dos celulares mesmo, né? É um celular desbloqueado, ele vai funcionar no Brasil. Então se você tem medo, eu já testei o meu Blackview e ele funciona perfeitamente aqui no Brasil, tá? E o meu celular, né? Um outro modelo que é o BV-5200, que é esse daqui, né? Esse celular BV-8900 é bem parecido com esse. E é um celular muito robusto, muito potente. Como eu mostrei no vídeo aí pra vocês, né? Ele é muito top. E esse daqui, o 8900, ele vai ter a câmera térmica. Nossa, eu tô doido pra pegar ele e testar pra vocês. E agora falando do tablet, ele é um tablet, né? Simples, eu já trouxe outro aqui no canal, né? Vou deixar o vídeo aí pra vocês também, que é um tablet aí da Blackview. Eu peguei o Oscar Pad 10, que é um tablet muito bom. Fiz alguns testes com ele e é um tablet simples, barato. O meu chegou sem taxa, tá? Eu dei sorte que eu não fui taxar nem no tablet e nem no celular. Por incrível que pareça, o celular eu também não fui taxado. E esse tablet aqui, ele tem Wi-Fi, tem 14 GB de memória, 256 GB de memória de armazenamento. Então, é um tablet, assim, muito bom, com 10,36 polegadas. Ele roda aí até 2,4K, que é melhor do que esse daqui, que esse daqui era 1080. Então, você vai rodar vídeos aí a 2,4K. Então, vai ter uma imagem muito melhor, né? E você pode comprar acessórios também aqui na tela do anúncio, né? Como eu tô mostrando aqui pra vocês. Tem como você adicionar o teclado, adicionar o mouse. E ele tem a função de computador. Ele... a função PC, quer dizer. Então, você vai conseguir utilizar ele como se fosse um computador. Como se fosse a tela de um computador. E aí, comprando esses acessórios, você vai conseguir digitar ali, né? Se você tiver na viagem, vai ser muito mais fácil, muito mais compacto. E ele utiliza um processador MediaTek MT8183, né? Como eu falei, tem câmeras aí de 16 megapixels. Então, você vai conseguir fazer uma chamada de vídeo, algo do tipo assim, que muita gente gosta de fazer em tablets, né? A bateria dele é de 8380 mAh. Então, é uma bateria muito boa, né? Eu acredito aí que deve durar até uns dois dias aí, se você utilizar, né? Uma frequência boa. O AnTuTu dele, né? Parecido aí com o celular que eu mostrei anteriormente. Então, vai ser um processador aí parecido com o Poco M3. Vai rodar bastante coisa, né? Quem gosta aí de celular, sabe que o celular Poco M3 é um celular muito bom. Ele vai ter aí Wi-Fi 5G. Vai ser possível utilizar caneta com ele, né? Display largo de 10,36 polegadas. A câmera frontal de 16 megapixels. E a câmera traseira também de 16 megapixels. E além disso tudo, ele ainda é muito fino e muito leve. Ele tem aí 442 gramas. E tem espessura de 7,6 milímetros. Ele é muito fininho, muito bom. Dá pra você carregar aí. Não vai ficar pesando a sua mão se você segurar. Então, ele é muito bom. Assim como eu já fiz o teste aqui do Oscar, eu gostei bastante. E como eu falei, ele tá num preço muito bom. Porque é lançamento. Ele está saindo a 683 reais. Isso hoje, tá? Hoje, dia 12 do 6. E a promoção deve ir até dia 18, se eu não me engano. Aí depois, posteriormente, vão ter algumas outras promoções. E basta você entrar no grupo aí pra ficar por dentro dessas promoções. A gente tá sempre postando produtos da BlackVille porque é um produto muito bom. É uma marca aí que chegou, né? Pra competir com os outros. Não tem a mesma força. E por isso você consegue comprar com um preço muito bom. Mas um produto de muita qualidade. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. E já entra aí em todos os grupos pra ficar por dentro das melhores promoções. E já entra aí.